Porque um calçado como esse, que você paga pelo preço médio de 40 reais, você pode revendê-lo de 80 reais até 160, ou 159, 90, como muitas pessoas gostam. E sabe por quê? Porque os tênis, ele proporciona para você uma margem de lucro de 100 até 400%. Sendo assim, dependendo do poder aquisitivo da sua cidade, o poder aquisitivo do seu público-alvo, você pode também vender por 90 reais, por 100 reais, 120, 130, o preço de lucro, quem coloque é você. Aqui a gente só te dá as ferramentas para que você possa, quem sabe, investir em uma renda extra ou até mesmo amplificar o seu negócio e fazer ele ficar uma renda principal. Porque calçados assim, pessoal, você vende facinho pelo preço de 120, 130, você divide no cartão do seu cliente. Tem pessoas que pegam uma entrada, a pessoa paga ali 30, 40, 50 reais de entrada, que automaticamente você já foge de um golpe, já foge aí talvez de um possível cano. E aí a pessoa divide para o próprio público através de promissória, por exemplo. Então tem todo tipo de você vender, porque nem todo mundo tem esse valor à vista para pagar. Então a pessoa pode usar de cartão, pode pagar, talvez no prazo, de uma forma que você possa colocar para facilitar a vida do seu cliente aí.